Quer saber a estimativa de ganho do canal do Uber do Chefe em um minuto? Vamos lá, o cálculo é simples. Temos que ver aqui a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias, que foi de 1.690.000. Vamos jogar esse número na calculadora. 1.690.000. Isso foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Primeiro passo, dividimos por 1.000, porque o YouTube paga a cada 1.000 visualizações. Segundo passo, calculamos pelo RPM. Para isso, iremos usar o RPM do nosso próprio canal, porque é um valor que a gente sabe que realmente o YouTube paga. E hoje, o RPM do nosso canal está gerando em torno de 70 centavos. Então, multiplicamos por 70 centavos de dólar. E agora, convertemos para reais. Hoje, o dólar está valendo 5,39. Então, multiplicamos por 5,39, que é igual a R$ 6.376,37. Então, está aí, pessoal, a estimativa de ganho do canal do Uber do Chefe atualizado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Deixe o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!